Olá, vamos à nossa reflexão de hoje. O título é Carvão e Diamante, baseado no texto de Apocalipse capítulo 21, de 1 a 27. Ah, leia esse capítulo maravilhoso que nos fala sobre a vida futura, sobre a nova Jerusalém. No versículo 19 do capítulo 21 de Apocalipse nós lemos, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe. Um pequeno poema, ah, como espero ver um dia a nova Jerusalém, a cidade mais linda que existe, que está na glória além, adornada com carinho, tudo feito com primor, lá onde verei um dia a face do meu Salvador. Na lista dos discípulos de Jesus, o nome de Pedro sempre aparece em primeiro lugar. Com seu temperamento sanguíneo, ele falava sem pensar e se prontificava para qualquer coisa. Tentou defender um mestre no jardim do Getsemane, quando cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Esteve com Jesus nos milagres e eventos especiais e mais íntimos, mas também foi aquele que o negou. Não somente uma, mas três vezes. Praguejou, dizendo que nem sabia quem era Jesus. O mestre olhou para ele, fazendo lembrar-se da palavra proferida naquela noite, quando Jesus me disse que Pedro o negaria. E o negaria três vezes antes que o galo cantasse na madrugada. Pedro chorou amargamente, encontrou com o Senhor ressurreto e confessou-lhe então o seu amor. Foi cheio do Espírito Santo no dia de Pettencostes no cenáculo. Fez pregações ousadas. Os judeus o prenderam por várias vezes. E finalmente, Pedro foi martirizado. E então, nas revelações do Apocalipse, o apóstolo João nos fala da cidade do Cordeiro, com doze fundamentos adornados de pedras preciosas e que trazem os nomes dos doze apóstolos. Em certa tradução bíblica, o primeiro fundamento citado é o diamante, corresponde a Pedro, sempre o primeiro na lista dos apóstolos. O diamante e o carvão mineral, ou grafite, tem a mesma composição química. São compostos apenas de carbono. A diferença entre ambos está na forma em que cada um foi formado. Para se formar um diamante, é preciso fortes pressões e altíssimas temperaturas. Pedro poderia ser um carvãozinho que suja as mãos e é frágil. Mas, no poder do Espírito Santo, Deus o tornou o mais duro e caro mineral da terra, o diamante. Sob grandes pressões, a vida de Pedro transformou-se em uma pedra preciosa, muito bela. Foi um corajoso soldado do exército cristão de vencedores. Deus, você está disposto a ser um diamante nas mãos do Senhor? Está pronto a suportar pressões e altíssimas temperaturas? Que você seja um discípulo fiel, um diamante. Vamos orar. Pai, quantas vezes choramos por causa das pressões da vida e dos sofrimentos por causa do Evangelho. Contudo, quanto pensamos em Tua obra gloriosa e no caráter que o Senhor está forjando em nós, nos alegramos nas tribulações. Ajuda-nos nesses momentos, ó Senhor. Amém. Que linda reflexão. Carvão ou diamante? O que você quer ser? Um diamante na presença do Senhor? Estejamos dispostos e sabendo que as pressões da vida nos fazem mais belos, mais fortes, mais firmes, mais brilhantes, reluzindo a glória do Senhor. Que você faça todos os dias a sua devocional. A sós ou em família. Seja fiel ao Senhor. Leia a Bíblia todos os dias. Ore. Busque ao Senhor. Esta meditação faz parte do nosso livro dia a dia, disponível para você na versão digital no Amazon e o livro em breve pronto para você dar de presente. Que Deus te abençoe.